Vamos lá. Agradecer aqui, dar as boas-vindas a DER de Lima Vidal, novo membro, seja bem-vindo. Aqui é a Causa Operativa TV. Agradecer ao Superchat, companheiro Carlos Nishimiya, Coabes também. Agradecer aqui ao Superchat, Fabrício Caldeira, mandou um super-chique, muito obrigado pela contribuição e agradecer aqui a contribuição do companheiro Luiz Preza, que pergunta, Rui, que papel a classe acadêmica ou intelectual desempenha hoje para o processo de transformação revolucionária? Bom, isso daí é uma pergunta difícil, porque os professores universitários em geral, a burocracia universitária, nesse caso, ela é muito variada. Da mesma maneira que na política em geral, cada partido tem sua fração aí nessa camada social, né? A direita, com certeza, tem muito mais gente, o PT tem uma parcela grande, o PSOL tem uma parcela menorzinha, a PCdoB, e assim por diante. O que são esses professores? São propagandistas em geral da sociedade capitalista, mesmo os de esquerda. esse é o papel que eles desempenham, né? E nem poderia ser diferente, não dá para você exigir que você tenha uma maioria de revolucionários numa instituição, que é uma instituição ou estatal ou para-estatal, burocrática, privada, né? Tem uma universidade privada, a maioria. Não dá para exigir que, diferentemente de outras camadas, esse pessoal não seja dominado pela burguesia. Revolucionário mesmo seria uma minoria da minoria, seria a gente que está em total contradição com esse ambiente universitário. Vamos lá, para a próxima pergunta. O companheiro que já tinha feito sua contribuição mandou mais uma pergunta, faça aqui no companheiro, tire suas dúvidas, coloque suas dúvidas aqui no chat, através de perguntas ao companheiro Rui. E ele diz o seguinte, com a BES 2008, o nome do companheiro, fala o seguinte. E sobre o segundo turno em São Gonçalo, no Rio de Janeiro? O candidato do PT tem chances no segundo maior município do Rio de Janeiro, com maior percentual de evangélicos? É uma pergunta. Bom, não sei o que tem de especial em São Gonçalo. Tem muito evangélico aqui em São Paulo também, na capital. Eu acho que essas perguntas, elas ficam repetindo a mesma coisa. Aí a gente tem que meio que repetir a resposta, que é meio chato. A eleição municipal não vai mudar nada. Esses candidatos de esquerda, nenhum deles vai fazer nada demais. Nenhum deles se propõe a ter uma política, por exemplo, revolucionária na administração municipal. Ele se propõe a ser administradores dessa massa falida que é o município. É isso. Se o candidato do PT em São Gonçalo ganhar a eleição, não vai diminuir a força da direita local. Essa força não está relacionada com a eleição, simplesmente. Eu não sei das peculiaridades da eleição em São Gonçalo. Eu não sei qual é a articulação, qual é a... Mas não vai acontecer nenhum milagre em nenhuma eleição municipal no país inteiro. Bom, vamos lá. Agradecer aqui o superchat, companheira Chiris Bela Vesga. Muito obrigado. A contribuição do companheiro Ernesto Abidala Filho. Muito obrigado pela contribuição. Companheira Lenise Arneiro Teixeira. Manda um supersticker. Companheiro Tiago, contribui e faz a seguinte pergunta. Quem será o Joe Biden brasileiro criado pela burguesia nacional em 2022? Dois pontos. Dória, Ciro Gomes, Sérgio Moro ou Luciano Huck? A esquerda, incluindo o PT, está ajudando a viabilizar essa manobra eleitoral? Quem vai ser, é difícil dizer. Porque vai depender muito das circunstâncias. A princípio, o que a burguesia quer é um Dória, um Luciano Huck, um Sérgio Moro. Quer dizer, um candidato de direita. Todos esses são candidatos de direita. Observem bem. Não é nem um direitista, um vernizinho democrático tipo o PSDB. É da ala mais direitista do PSDB que eles querem. Que é que nem o Covas, tudo. É o Covas, é o Dória, tudo mais. Agora, o que eles querem, o que eles vão conseguir, são duas coisas diferentes. Na eleição passada, eles queriam também a mesma coisa. Mas eles tiveram que se contentar com o Bolsonaro. Do ponto de vista do que está sendo feito agora, mas isso daí pode mudar muito até a eleição, o jogo da burguesia seria o seguinte. Lança um candidato de direita, e aí força, com esse negócio do mal menor, do voto útil, esse pega-troxa, força a esquerda a apoiar o candidato de direita, e então você sai um candidato de direita apoiado pela esquerda contra o Bolsonaro. Nesse momento aqui, por tudo que eu tenho visto, a burguesia não acredita que se sair, por exemplo, esquerda, direita e Bolsonaro, a direita seja capaz de ganhar a eleição. Até porque a esquerda tem mais votos que essa direita. Essa que é a grande verdade, na eleição presidencial. E é uma coisa mais complicada de manipular e tudo mais. Então, eles estão tentando isso daí. Outras alternativas, o que seria? São alternativas bem complexas. Por exemplo, a esquerda sair muito dividida, tirar o PT da eleição, vamos supor, lança um cidadão que nem o Círio Gomes, e o PT apoiaria, vamos supor. Ele perde a eleição, e no segundo turno apoia o candidato da direita. Que nem estão fazendo com o Paz no Rio de Janeiro. Agora, no Rio de Janeiro, por exemplo, essa operação deu certo porque o candidato do PT não era o Lula, não era um candidato que tem a presença eleitoral do PT. A Benedita da Silva, ela estava bem colocada, ela poderia ter ido para o segundo turno, mas a posição dela ainda era mais fraca. E numa eleição como foi essa daqui, eleição curta, muito controlada, etc., ela tinha dificuldade de ir para frente. Mas você vê que no Rio de Janeiro, que mais ou menos seria o panorama que eles gostariam. Você tinha o Crivella, que ocuparia o papel do Bolsonaro, o Paz, que ocuparia o papel do candidato do setor dominante da burguesia, Dória, Rook, qualquer coisa. PDT, na delegada lá, Benedita e o PSOL. Na eleição do Rio, o PSOL e a delegada atuavam para tirar voto da Benedita para ir o Paz contra o Crivella no segundo turno. Manipularam os índices eleitorais contra o Crivella para mostrar que ele nem ia para o segundo turno, para manipular a posição do pessoal. Mas no final foi Crivella e Paz. E agora a esquerda apoia o Paz. Esse seria mais ou menos o modelo que a burguesia gostaria de ver na eleição presidencial. Não é fácil de fazer isso aí. Não é fácil mesmo. No Rio de Janeiro, eles tiveram sorte que o PT sucateou o partido no Rio de Janeiro para apoiar uns vagabundos que nem o Cabral, etc. e tal, próprio Paz. E aí, apesar de ter uma boa popularidade, não conseguiu, não estava em condições também de chegar no segundo turno. Também, a gente tem que levar em consideração que tem fraude e tudo. Mas eu acho que o que eles querem fazer é o que aconteceu no Rio de Janeiro. Se o Lula saísse candidato, isso daí explodia tudo. Bom, vamos lá. Mais uma contribuição com pergunta, companheiro Reflexão sempre. Pergunta o seguinte. Rui, as manifestações populares na França são produto da maturidade do povo ou de partido da oposição? Macron foi eleito por uma frente ampla? Bom, vamos começar pelo Macron. Macron foi eleito por uma frente, uma espécie de frente ampla. O que aconteceu na época da eleição? O que vem acontecendo na França que levou ao Macron? Na França, tanto o Partido Socialista, que seria o partido de esquerda na eleição, que é um partido socialista também, como todos os partidos socialistas europeus muito direitistas, como o Partido Conservador, eles se desgastaram muito com a aplicação da política neoliberal. Isso daí tem levado a um crescimento sistemático da extrema direita, que está se transformando no principal partido político da França. Aí na eleição passada, eles montaram um esquema que era o seguinte. pegaram o Macron, que era um elemento da ala mais direitista do Partido Socialista, uma pessoa ligada aos banqueiros e tudo mais, e montaram um partido improvisado. Partido esse que foi apoiado na eleição presidencial, tanto por setores do Partido Socialista como do Partido Conservador. é a Frente Ampla. Aí ele ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição, salvador do povo também, porque o mal maior seria a extrema direita, que na França é uma extrema direita mais consistente, até ideologicamente. Então, o povo saiu ganhando e tal. Aí o que o Macron fez? Se empenhou em matar de fome o povo francês. o povo francês. O mal menor é mais ou menos assim, né? O mal menor está ali para matar o povo de fome, para massacrar o povo. Aí a mobilização que aconteceu, que é a mobilização dos coletes amarelos, ela foi uma manifestação, não mostra, ela mostra até certo ponto a maior politização do povo francês, mas esse é um setor mais confuso, desorganizado, tudo, são pessoas que trabalham por conta própria, desempregados, etc. Que se revoltou porque a situação se transformou numa situação intolerável. E essa mobilização foi boicotada pela esquerda francesa, principalmente os sindicatos. Os sindicatos, ao invés de sair às ruas, chamar uma greve geral, por exemplo, quando começaram as manifestações, e pediu fora Macron, eles deixaram os coletes amarelos sozinhos e não entraram na luta. Eles, na realidade, esse que é o problema da esquerda em todos os lugares, e o problema da frente ampla, eles não pediram fora Macron porque eles têm medo da direita. toda a esquerda tem medo da extrema direita. Então, eles ficam escondidos aí de trás da direita tradicional, que seria a sua ação da pátria. eu não estou ouvindo você, Juliano. Opa, agora sim. Vamos entrar aqui nas polêmicas a respeito do Maradona. A primeira pergunta, são duas perguntas bem parecidas. O companheiro Tiago fez a sua contribuição e fez a seguinte pergunta. Quanto ao Maradona, terei discordado do Rui, Neymar é evangélico, reacionário, machista e apoiador do Bolsonaro. Pelé nunca tirou proveito de sua enorme importância para levantar a bandeira antirracista. Aí, em seguida, Guilherme Ferraz contribui e faz o seguinte comentário. Rui, Maradona combateu o poder capitalista que comanda o futebol. Enfrentou individualmente o macrismo. Olha, essas duas perguntas elas mostram bem a confusão que tem aqui. Veja só, segundo o que foi dito aqui na pergunta, a maior contribuição de um grande artista, vamos pegar, por exemplo, o Picasso, um artista mais moderno. que era um artista de esquerda. Só que ele era um esquerdista muito confuso. A ideologia política dele não tinha pé nem cabeça. Ele se aproximou do Partido Comunista, ora, a favor disso, daqui é uma confusão. Então, o que estão dizendo aqui é o seguinte, que a maior contribuição do Picasso para o progresso da humanidade não é a pintura dele. são algumas declarações políticas confusas que ele fez na história dele. Como político de esquerda, ele era uma porcaria de político de esquerda. Como pintor, ele era um grande pintor. Por exemplo, ele pintou um quadro que é antológico, que retrata a destruição da cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Aquele quadro, ele é um um quadro que tem um impacto nas pessoas muito grande. Será que esse quadro ele é inferior às declarações políticas confusas, oportunistas, do Picasso? Não. O que o pessoal quer dizer aqui é o seguinte, você não tem importância aquilo que você faz. Por exemplo, pintar. Tem importância o fato de que você tendo pintado e ficado famoso, aí você deve levar adiante uma política que vai contribuir. Não, isso é bobagem. Artista, jogador de futebol, cientista, eles são péssimos políticos. São péssimos propagandistas políticos. Veja que os físicos, que são tão badalados da década de 1930, eles eram tão bons políticos que eles deram a bomba atômica na mão dos norte-americanos. Podiam ter dado para o diabo, não é? No inferno também. aí, sei lá, o cara tem uma declaração A, B ou C. Isso daí é tudo secundário. O importante é aquilo que ele faz mesmo. Isso é importante. No caso do pintor, a pintura não é a declaração política dele. Como político, ele é uma porcaria, não é um gênio da política. Pode ser um gênio da pintura, mas da política não. Na política, ele é medíocre. Então, a ideia de que você, a política seria apenas um pedestal onde a pessoa sobe, a arte da pessoa, o futebol, a pintura, seria apenas um pedestal onde ele sobe para fazer política, é uma ideia besta. Maradona não era nenhum revolucionário, não tem pé nem cabeça, não desafiou nada, isso é tudo bobagem. Maradona era uma pessoa que fazia uma propaganda política de si mesmo. ele era um político mais confuso ainda do que o Picasso, o Picasso ainda achava que era a favor da revolução proletária, Maradona nunca nem passou pela cabeça dele isso daí. Maradona como político é um político ultra-medíocre. Se você quer um político, então pega um político revolucionário, que tem uma posição firme, uma trajetória firme, não vai pegar um jogador de futebol. Isso é bobagem, isso aí, sabe o que acontece? O pessoal não percebe. Isso é um esquema eleitoral. Chega a eleição, o cara pega lá o músico, o político, que é famoso, o pessoal gosta dele por causa da música, por causa do futebol, que ele é, sei lá, faz A, B ou C, e aí ele faz campanha eleitoral. Ninguém deveria dar importância à política de músicos e jogador de futebol, não. Política é coisa das pessoas que fazem política. No caso da esquerda, política é coisa de revolucionários. O Maradona, ele era o quê? Seria o quê? um, 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 vamos pegar um jogador de futebol e admirar ele porque ele fazia umas declarações políticas confusas? Não faz sentido isso daí. É uma mentalidade que, é uma educação política confusa. Por exemplo, veja só, anteriormente eu dei o exemplo do Michelangelo, um artista muito conhecido de todo mundo. Fez obras extraordinárias. qual era a política dele? A política dele era uma política direitista na época. Apoiava o Papa. Bom, nem falar que ele era católico, né? Era um propagandista. Na verdade, a política, a obra dele, no certo sentido, é uma obra de um propagandista da Igreja Católica. Só que ele superava esse papel de propagandista. A obra dele tem uma importância gigantesca para a humanidade. Mas ele, como político, era uma coisa totalmente inservível. Então, se você for comparar o Maradona, o Pelé, o Neymar, ou sei lá quem, pegar todo esse pessoal aí, na política, esse pessoal todo é porcaria política. A importância do Pelé está no futebol, não na opinião política dele. Por que a opinião política dele seria tão importante? É estranho, porque ninguém, em sã consciência, usaria um critério desse para analisar outras coisas. É como se a pessoa fosse aí um, sei lá, um cantor funk, que tem uma popularidade efêmera e tudo mais, da opinião política dele. Está cheio de gente aí que é artista e dá opinião política. Não tem nenhum que tem uma posição política que seja boa. Sinceramente, para mim, entre o Pelé e o Maradona, a coisa não muda muito, não. Não acho que a contribuição política do Maradona seja importante, de forma nenhuma. o problema é o futebol. Se o Pelé não fosse futebolista, ninguém ia ligar para ele. O que é importante é o que ele fez no futebol brasileiro, no futebol mundial, que é uma coisa... Aí sim, a contribuição dele é gigantesca. A do Maradona é muito menor do que a dele. digam o que disserem aí o pessoal que está totalmente confuso. As pessoas precisariam ver isso daí. Camões, ele é o grande poeta da língua portuguesa, monumento da língua portuguesa, porque ele escreveu a poesia dele, os Lusíadas, os Sonetos, os outros poemas. Ninguém nem sabe mais qual era a posição política do Camões, se ele era a favor ou contra, ou muito pelo contrário. E você veja que coisa... À medida que a gente vai recuando no tempo, sobra a obra. Vamos recuar mais no tempo. Aí nós temos, por exemplo, Homero. Incontestavelmente um dos mais espetaculares escritores que o mundo já conheceu. Quem que foi Homero? Ninguém sabe. Há poucas indicações. Ninguém nem sabe se era uma pessoa só ou se existiu o Homero. Mas a obra está aí. O homem desapareceu completamente do mapa. E qual é a importância? Nós precisamos ir lá e chamar aí um médium para descobrir quem que era o Homero para poder ver a importância. Não. A importância está na obra. A obra que é importante. A obra, inclusive, em grande medida, é independente do autor. Ela, uma vez que foi feita, ela existe por si só. Você tem escritores que escreveram aí grandes livros que revolucionaram a cultura da humanidade para ficaram velhos, abandonaram tudo aquilo, apodreceram lá em vida. E aí você vai julgar a obra deles pelo apodrecimento deles em vida? Não. A obra é a obra. No final das contas, o ser humano, nesse sentido, ele é uma expressão da cultura humana. Quando ele realiza qualquer coisa. Há essas pessoas que têm uma habilidade especial e tal. no que diz respeito ao futebol, que é o que interessa, e a política que interessa muito pouco, o Pelé é um fenômeno muito extraordinário. E no caso brasileiro, o futebol é uma cultura nacional. É o grande esporte popular do mundo. Aí não tem. Não tem parâmetro de comparação. Eu, por exemplo, vou te falar, eu vi uma coisa interessante o seguinte, eu vi muita gente falar o seguinte, eu vi o Maradona jogar, eu vi o Pelé jogar no estádio, pessoalmente, várias vezes. você vê o homem jogando, você não pergunta para ele, você não vai se perguntar se ele lê o Hegel. Você só vê aquela forma negra, assim, parece um pedaço de piche com um uniforme branco, se movimenta, parece uma coisa de outro mundo. isso sim. Agora, será que ele gostava do Freud? Qual era a posição dele sobre a derrubada das estátuas do Ibirapuera? Sei lá, eu nem me interesso em saber na realidade. bom, vamos lá, continuando aqui com as perguntas, Edson Bolchevique 13 contribuiu, faça como companheiro, mande a sua contribuição, sua pergunta, e ele pergunta o seguinte, Rui, qual a importância das escalas móveis de salário e trabalho para o PCO? bom, isso é parte do nosso programa, são duas reivindicações fundamentais do programa de transição, não sei direito o que a pessoa são reivindicações que diante da crise elas apresentam uma solução efetiva para o problema da inflação, o problema do desemprego, no caso da escala móvel, mais o problema seria o problema das demissões em massa, é uma reivindicação para ser levada nas fábricas e tudo mais. O PCO acha que você pode eleger o 12 Guilherme Bolo, você não vai conseguir nada com relação a esse flagelo monstruoso que é o desemprego, mas uma boa campanha que a esquerda nunca faz pela redução da semana de trabalho para 35 horas, criaria muito emprego no Brasil. Isso daí só pode ser conseguido através da mobilização, você pode eleger dois mil prefeitos aí do DEM que viraram bolcheviques, leninistas, marxistas, maoístas e stalinistas, isso não vai mudar nada. Vamos lá, camarada eletrocotrice Facundia, novo membro, seja bem-vindo, e pergunto o seguinte, queria saber do Rui, se o Boulos poderia não estar, se o Boulos poderia não estar a serviço da elite, mas apenas aproveitando a oportunidade para crescer e depois revelar-se realmente comprometido com a esquerda. Tem como? seria o golpe do século, não é? A experiência de milhares de anos de política mostra que quando a classe dominante, não precisa ser a burguesia, pode ser a classe dominante escravocrata, feudal e tudo mais, deposita confiança em alguém é porque ele é de confiança em geral. você vê, por exemplo, o Boulos é um, é um, do ponto de vista da sua agressividade política, ele é um hamster, não é? Ele é um bichinho, inclusive ele faz uma campanha gabinete do amor, tal, vamos pegar um cara mais linha dura, Adolf Hitler, Hitler criou um movimento onde ele ia lá e dava paulada na cabeça da esquerda, dos comunistas, socialistas, e só ouvia a manifestação, dava tiro, matava e tal, era um cidadão linha dura mesmo, ex-militar, essa coisa toda. Chegou no poder, ele era controlado pela burguesia, a burguesia não põe ninguém no poder que ela não vai controlar. O problema não é o que o Boulos acha, o problema é a própria classe dominante. Se a Folha, a Veja, a Revista Época, o Estadão, o Globo, acham que o Boulos é um grande candidato, é porque ele é um grande candidato para eles, e eles não, normalmente, eles não fazem aventura. O Lula, o Lula nunca foi uma pessoa hostil, assim, a burguesia em geral, desde o começo da carreira dele. Ele foi candidato, antes dele ser presidente da República, sendo o político mais popular do país, ele foi candidato derrotado em 89, 94 e 98. e todas as vezes que ele foi derrotado foi através de golpes e não tinha nada a ver com essa eleição do Boulos. A primeira eleição do Lula, quando o Lula, o Lula poderia ter ganho, tranquilamente, era uma possibilidade. O presidente da Fiesp falou, se o Lula ganhar, 10 mil empresários brasileiros vão deixar o país no dia seguinte. Tinha de tudo, de sacanagem. O Boulos é aquele tratamento amigável. Quando o Lula foi eleito em 2002, ele teve que fazer uma série de coisas para mostrar que ele merecia a confiança de exercitar a administração federal por algum período. E o Lula, veja só, o Lula é uma pessoa com muito maior poder do que o Boulos. O Boulos é assim, se a imprensa burguesa não apoiar, ele não se elege para nada, nem vereador. O Lula não, o Lula é uma pessoa muito popular. Quando ele foi candidato a primeira vez, ele tinha uma popularidade imensa. Quer dizer, essa popularidade dele, o eleitorado que ele tem, é um poder político. Boulos não tem poder nenhum. Boulos é uma criatura da imprensa capitalista e da burguesia. Então, quando o Boulos chegar lá, ele vai ser um um macaco amestrado aí da burguesia. Aqui ninguém vai falar que eu fui racista porque ele é branco, né? Então, pode falar que ele é um macaco amestrado. Tem até uma uma vigilância sobre as palavras aí, que é isso que vai mudar o mundo. Não é queimar o Carrefour. Em vez de falar companheiros, falar companheires. Isso é que vai mudar o mundo. bom, vamos lá. Agradecer aqui o superchat. Camarada Ben Teixeira comenta o seguinte, a maioria da esquerda concordaria com as ideias do PCO, mas a sobriedade do partido repele a geração Nutella. Aceitar que o Rui está certo é mais motivador do que triste. Voto nulo e luta é o caminho. Muito obrigado pela contribuição. agradecer o superchat do companheiro Everton Máximo Pereira também. Luiz Preza faz mais uma contribuição. O companheiro Maurício Lourenço Taboão faz a contribuição e diz o seguinte, já respondendo aqui ao que o Rui pediu, ele colocou o seguinte, aqui em Taboão da Serra, São Paulo, o líder do MST apoia o candidato do PSDB. Já em São Paulo, ele apola o Boulos. E ri no final. comentar, Rui? Não, eu acho que é isso aí. O pessoal tem que tornar público isso daí, essa farsa. Tem luta nenhuma contra a direita, nem contra o fascismo, nem nada. É uma farsa. Isso tem que ser dito. Em vez de ficar alimentando a farsa, falando que o Boulos vai salvar o país, tem que mostrar que a política eleitoral da esquerda, que é um reflexo da política geral da esquerda, é uma grande farsa, não tem luta nenhuma. Em São Paulo, você é chantageado porque você não pode ser a favor do voto nulo. Já se dá ali do lado, o pessoal está lá votando no PSDB e fazendo todo mundo de palhaço, porque isso é uma palhaçada. Tem que ver isso daí. O pessoal, sabe o que acontece? Qual é a diferença fundamental entre o PCO e o PCO da esquerda? O PCO é um partido que tem espírito crítico, que é um partido marxista. Nós não vamos engolir qualquer porcaria. Não tem o menor sentido. Você tem que revelar criticamente o que está acontecendo. Se iludir, ficar aí se drogando com essas histórias tristes, eleição e tudo mais, é o caminho da revolução, então, uma coisa aí na história do mundo está profundamente errada. Que eu saiba, esse daí é o caminho da servidão. Abandonar o espírito crítico, acreditar nessas lendas, mentiras, acreditar numa política que em São Paulo é um crime apoiar o Cobas. Apoiar o Cobas. É um crime não votar no Boulos contra o Cobas, porque se o Cobas ganhar, é o apocalipse. Daí você pega o carro, anda cinco minutos na cidade do lado, o mesmo cara está falando que vai votar no Cobas lá daquela cidade. É uma palhaçada. Agradecer aqui a contribuição do Corisco. Pergunta o seguinte, Rui, segundo turno também é manipulação eleitoral? O segundo turno é para fazer isso que nós estamos vendo aqui. Apesar de que o Boulos, com a ajuda da burguesia, começou a fazer isso no primeiro turno. que é assim, no segundo turno são dois candidatos. Então, você tem que votar em uma pessoa que você não gosta. Nossa, mas e se ganhar o Paz? Oh, está lá o... E se ganhar o Paz? Já pensou o que vai acontecer no Rio de Janeiro? É o DEM. É o partido da ditadura e tal. E se ganhar o Paz? Então, aí você vai lá e vota no... no candidato, na delegada policial lá do PDT. Segundo turno é para operar essa fraude, né? Essa manipulação total. Bom, mais perguntas. Companheiro José Morelli fez a sua contribuição. Muito obrigado, camarada. E pergunta o seguinte, diz o seguinte, vários intelectuais se gabam de ler 500 mil livros, mas nas eleições ficam hipnotizados pelos aparelhos ideológicos do Estado. O que você acha disso, Rui? Eu acho que ler livro só não é suficiente. se fosse suficiente, o mundo seria mudado pelas universidades, coisa que nunca aconteceu. O problema é que você, no que diz respeito, a política é uma coisa prática. Você aprende a política fazendo, praticando, da mesma maneira que a população em geral, um militante revolucionário, um dirigente revolucionário, aprende através da militância política. Logicamente que você, o estudo, a teoria, a leitura, ela contribui, mas não é suficiente. No caso desses professores, eles têm uma política burguesa, eles são muito convencionais, é a a esquerda bem-pensante. Bom, no caso do Brasil, a esquerda bem-pensante, aparece uma eleição. Você imagina, esse pessoal do PSOL aí é recém-chegado para vitórias eleitorais, porque eles não ganham nada. Você tem meia dúzia de deputados, uns vereadores aí e uns prefeitos de direita. Apareceu a possibilidade do Bolo ganhar a eleição? É a mesma coisa que você mostrar um copo d'água para um cara que atravessou o deserto do Saara, né? Ele começa, ele fica completamente louco, né? Por isso que eles querem forçar todo mundo a votar no Bolo. Bom, vamos lá. Após a sua consideração, Rui, a respeito da arte do Maradona, surgiram mais comentários aqui, tanto em formato de superchat, também como em considerações soltas, que eu acho que eu considero importante colocar aqui para você falar. A primeira que apareceu aqui foi a seguinte, Rui, comunismo não tem pátria. Por que você é tão patriota em termos esportivos? Maradona deu um tapa no imperialismo. Por que você não valoriza isso? Bom, o comunismo não tem pátria, mas faz parte da luta pela emancipação da realidade e a luta pela libertação dos países atrasados. É parte do programa do comunismo. É parte do programa da terceira internacional. Então, nós temos uma posição que não é uma posição patriótica, exatamente. É uma posição antiimperialista, uma posição pela libertação do Brasil como parte da luta pelo socialismo. Então, a primeira coisa é isso daí. De um modo geral, a nossa política é uma política de defesa não só do Brasil, nesse sentido, não é nacionalista, propriamente dita, mas é de defesa da Venezuela na luta contra o imperialismo, é de defesa de todos os países atrasados. sempre que o imperialismo entra em conflito com o país atrasado, nós nos colocamos do lado dos países atrasados contra o imperialismo. E não é só em situações excepcionais, numa guerra, etc. Em tudo. Por exemplo, as campanhas que fazem contra os muçulmanos, por exemplo, na França, nós somos totalmente contra isso daí. É uma campanha do imperialismo contra nacionalidades oprimidas. Então, nesse sentido, a nossa posição é uma posição antiimperialista e ela é internacionalista. Nós não defendemos o Brasil contra a Argentina, contra o Chile, contra o Peru, não se trata disso. Pelo contrário, nós propomos a união de todos esses países contra o imperialismo. Veja-se a nossa defesa da Venezuela. quando o Boulos fala que a Venezuela não é democrática, ele está fazendo uma campanha a favor do imperialismo. Porque quem que é democrático, na opinião dele? Estados Unidos? Ele tem um partido só com dois nomes? Eu acho que se for... Eu acho irrelevante também saber quem é mais democrático, tem menor importância, mas, de qualquer maneira, o problema é o seguinte, essa acusação contra a Venezuela é uma acusação do imperialismo contra a Venezuela. Nós estamos totalmente contra. Nesse sentido, eu sou tão patriota e nacionalista da Venezuela quanto do Brasil. Não aceitar qualquer porcariada do imperialismo mundial. É importante esclarecer isso daí. O caso do futebol brasileiro, isso é uma coisa que o pessoal tem dificuldade de entender, porque não tem uma análise mais aprofundada do tema. Precisaria analisar com mais cuidado, observar a movimentação. No que diz respeito ao futebol, que é um esporte... O futebol, ao contrário do que alguns pseudo-esquerdistas falam, é uma coisa muito importante. Futebol é o esporte mais popular do planeta Terra e é o esporte mais popular que já existiu nesse bloquinho de rocha que se chama Terra. Pessoal já... Se não me engano, a final da Copa do Mundo tem uma audiência de dois bilhões de seres humanos. Não tem nada tão popular. Isso em primeiro lugar. Então, quer dizer, só isso daí já tem uma importância política muito grande. Porque é um assunto que diz respeito a bilhões de pessoas. Segundo lugar, o futebol é um esporte do povo, é um esporte popular, é um esporte da classe operária. A gente pode ver que nos países onde a luta operária é mais desenvolvida, o futebol é um esporte que tem uma importância crucial. No Brasil, na América Latina, vamos por partes. países mais fanáticos por futebol. Brasil, depois, Argentina, Uruguai, Chile. São os países mais tradicionais do futebol. Por quê? São os países mais industrializados. Futebol mundial. Quais são os grandes países do futebol? Espanha, Itália, França, Alemanha? O que esses países têm em comum? São os países mais industrializados do mundo. São os países mais industrializados do mundo. Quer dizer, é um esporte da classe operária. Por que a classe operária tem tanto apego a esse esporte? Porque o esporte é uma manifestação cultural que tem uma afinidade muito grande com a classe operária. É uma expressão das características da classe operária. Não é um esporte da elite. ele começou como esporte da elite, a elite abandonou e foi tomado pela classe operária. Ele é um esporte no qual a classe operária expressa suas qualidades. Então, o futebol tem também essa importância. Bom, no futebol mundial você tem o seguinte, você tem os... Assim como você tem na questão da... em todas as questões econômicas, sociais, militares, pá, 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 você tem uma divisão. De um lado tem os opressores, do outro lado tem os oprimidos. Porque o futebol não acontece em Marte, ele acontece aqui, no planeta Terra. E no planeta Terra, a Europa é imperialista. E a América Latina é um continente dominado. qual é o país onde o futebol se destacou mais? Brasil. Um país atrasado e dominado. É possível que a gente acredite que os europeus que querem dominar tudo, a economia, tudo, 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 não procurem desbancar o Brasil e o Brasil seja o principal opositor na prática do controle imperialista sobre o futebol? Não é possível pensar isso daí. Logicamente. Daí a importância do futebol brasileiro. Não é só o PCO que vê isso. O mundo inteiro vê a coisa assim. Se jogar a seleção brasileira com qualquer seleção europeia, tudo quanto é canto do mundo, o povo oprimido está do lado da seleção brasileira. isso é uma coisa absolutamente clara. É impressionante que o pessoal não veja isso daí. Aí eu apresento o seguinte, não, vamos pegar o jogador francês lá que faz campanha para que as crianças sejam vacinadas, porque ele é politicamente correto, papapá, papapá, e não o futebol brasileiro que só tem esses trubuzus aí, o pessoal super pobre que veio da favela, papapá. Não, meu amigo. Isso aí é trocar o fundamental pelo acessório. O fundamental é o próprio futebol. Bom, no caso do Maradona, eu não vejo que o Maradona tenha sido um guerreiro da luta contra o imperialismo, de forma nenhuma. É como eu falei antes, o Maradona como político é um político de quinta categoria. como jogador de futebol, ele era um bom jogador de futebol. Não é tudo isso que o pessoal fala. Está certo? Dá até para entender em determinados lugares que o pessoal idolatre ele. Por exemplo, o caso do Nápoles. Ele levantou. Os napolitanos têm um certo sentimento de inferioridade em relação ao norte da Itália. Eu acredito que quando ele jogava no Nápoles, ele expressava um pouco esse sentimento dos napolitanos. Agora, futebol brasileiro não. Futebol brasileiro é um fenômeno internacional. É uma coisa muito importante no mundo onde um país atrasado é o dono da coisa. Cinco copas do mundo, botou os europeus de joelho, é um orgulho de todos os países atrasados. Ou não? Isso daí, aí você fala assim, não, mas o jogador lá que estava com a camisa 12, ele bate na mulher. Bom, meu amigo, se for assim é muito complicado. O futebol argentino já não tem esse papel, nem de longe. Até porque a Argentina é um país atrasado muito peculiar. Uma boa parte do país o pessoal é branco, então não sofre o racismo que o Brasil, como o país sempre sofreu. O Brasil é um país de preto. A Argentina não é um país de preto. Tem que ver isso daí também. eu não sei o que mais que a gente poderia explicar. O jogador de futebol, ele vale como jogador de futebol, como político, é um político de quinta categoria. A gente deve escolher como político aí, como ídolo político, gente que faça coisas revolucionárias e não jogadores de futebol. bom, era isso. Nós temos, eu queria agradecer aqui o superchat, companheiro Guilherme Ferraz, muito obrigado pela contribuição. Ele diz, praça da Bastilha, França, população colocando a polícia para correr hoje. hoje. O que mais? Não era melhor fazer uma eleição? Exato. O companheiro Caio Modes também contribuiu. o que mais que tem? Creio que é isso. Não perdi mais nenhuma pergunta. Tem todo um debate para a gente poder encerrar, Rui. Chegou diretamente aqui no WhatsApp, pelo grupo de... Os grupos que a gente participa aqui, dizendo o seguinte. Rui, estão dizendo que não dá para defender o Pelé, pois ele apoia o Bolsonaro, um governo fascista, que a defesa do Pelé, feita pelo PCO, parece até a defesa do Obama, feita pelo PSOL. Que o tempo dele ser o melhor do mundo já passou, ele agora é só um apoiador do Bolsonaro e não se importa com os pobres. E que nesse momento ele cumpre o mesmo papel que o Sérgio Camargo, aquele nomeado do Bolsonaro para a Fundação Palmares. Acho que para encerrar, se puder comentar. O Pelé é igual ao Sérgio Camargo? É sério isso daí? É, foi colocado aqui. Ele é cabo eleitoral do Bolsonaro também? Não, isso aí é, o pessoal viaja, não tem nada a ver. Onde eu tiraram isso? Não tem nada a ver. E depois também, volto a insistir, companheiros, jogador de futebol não é político. Quer criticar o Pelé pelas posições políticas dele? Primeiro tem que ser mais equilibrado, porque isso aí na verdade não é uma apreciação objetiva, é uma campanha de calúnias contra o Pelé. não tem nada a ver. Tudo bem, eu não tenho nada contra. Alguém quiser falar do Pelé ou de qualquer outro jogador de futebol, falar dos maus hábitos e façanhas que o cara realizou na vida particular e tudo mais, na vida política dele, tranquilo. Não tem problema nenhum. Pelé nunca foi político. ele não está aí, ele sempre foi, na realidade, um cidadão privado e tal, meio que empresário dele mesmo e é isso. Teve várias declarações políticas dele ruins, mas também todo mundo sempre olhou e falou é um jogador de futebol, não é? Não vai esperar dele que ele seja um grande político. ele não é deputado, ele até foi ministro aí por um período do... Mas, assim, a coisa é totalmente fora da esfera dele. Não tem nada a ver. Eu acho que esse julgamento do Pelé como político é totalmente sem sentido. E agora, falar que ele é o Sérgio Camargo vai me desculpar, mas é querer forçar muito a situação. Não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Da mesma forma que se aparecer aí... Eu estou sentindo um pouco falta dos identitários da questão do Maradona, né? Porque o Maradona foi acusado de bater na mulher, né? Cadê os identitários raivosos aí, rugindo contra o Maradona? Não sei por quê. No caso do Biden, oito acusações de estupro, o pessoal calou aí de uma maneira total. E no caso do Maradona também. Só que, no caso do Biden, eu acho que deveria ter sido essa denúncia. Embora a denúncia é mais importante, não seja dele como... estuprador, assim como estuprador do mundo, né? É mais importante ainda. No caso do Maradona, eu iria falar que isso daí é mais um abuso. Sei lá o que o Maradona fez. É condenável se o cara realmente agrediu a mulher? Também não sei se ele agrediu a mulher. Não vou entrar nessa seara. É condenável. mas tudo tem que ter uma certa proporção. Também não iria ficar favorável a uma campanha para simplesmente jogar lama. Nem nele, nem ninguém, né? Então, agora, volto a insistir. A não ser que a gente seja candidato e precise ter um jogador de futebol do lado para tentar enganar o povo, jogador de futebol não é político. Se o cara faz alguma coisa política, em geral, não é bom. Nem o Maradona, nem o Pelé, nem ninguém. Em geral, também, artistas não são bons políticos. Política é boa quando a pessoa tem uma boa posição política revolucionária. Até a maioria dos políticos são uma porcaria. Nesse sentido, por que a gente vai fazer uma distinção? Eu acho que esse debate, ele precisaria continuar e ele é muito importante, porque ele tem muita ramificação. Não é só o problema do Pelé. O mesmo critério que o pessoal quer usar contra o Pelé, querem usar contra a cultura humana em geral. O pessoal quer o nome de coisas que não tem muito a ver com a história, querem botar abaixo a cultura da humanidade. Eu não sou favorável a isso. eu sou ateu e eu sou contra a religião organizada em geral, porque isso é um negócio de fanatismo pseudo-moralista. Tem que lembrar que a religião, o catolicismo, quando se estabeleceu na Europa, eles demoliram vários monumentos romanos e gregos porque era contra a ideologia religiosa deles, era imoral, era não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem que eles pensassem isso daí, mas isso daí o que é? Isso é uma manifestação de barbárie. Cultura, ela é importante, não tem esse negócio de foi feita por um romano, isso aí tudo é absurdo. Volto a insistir, o caso do Pelé, tem que ver se ele é um grande jogador ou não. Essa frase do cara de que o Pelé é do passado, todo mundo, Maradona também era do passado, Maradona quando morreu estava com 200 quilos, não conseguia nem andar, quanto mais jogar futebol. O que tem a ver que ele é do passado? Tem a ver que nada. O Machado Assis é do passado também, e aí? O problema é o seguinte, essa mentalidade, nós estamos concluindo, essa mentalidade é típica da esquerda pequeno-burguesa, não é a mentalidade marxista. Eu nunca vi essas considerações de um marxista sobre a cultura em geral. Se o Pelé tivesse alguma importância política, deveria ser criticado politicamente. igual que o Maradona também, porque a política dele não é nossa. Vamos começar aqui com coisas... O cara apoia o Alberto Fernandes lá na Argentina, isso aí não é positivo. Então, se for para criticar o Maradona, precisaria ter uma importância política para criticar o Maradona. Ou o Pelé, ou o Neymar, ou qualquer um que seja. agora, o que eu vejo aqui o tempo todo é o seguinte, não importa o que você faz, o importante é o processo de inquisição sobre a moralidade, as opiniões, pá, pá, pá. Se for assim, meu amigo. E só para concluir, o argumento pior de todos, sabe qual que é? esse eu acho que é muito ruim, que é assim, ele é um mau exemplo para a mocidade. Bom, Deus Santíssimo no alto, nos livres dos bons exemplos. Bom, é isso. Vamos encerrando mais uma análise política da semana aqui na Casa Operária TV. você pode contribuir também, nós vamos ficar aqui com o link 24 horas, acompanhe a nossa programação. Companheiro Rui, volta segunda-feira às 13 horas para o marxismo, então, fique conosco aqui na Casa TV, acompanhe a nossa imprensa, causoperária.org.br e também a nossa loja, a loja do PCO.com, contribua, compre nossos materiais, enfim, ajude um partido independente e revolucionário. Um grande abraço e uma ótima tarde, um ótimo final de semana para todos os companheiros. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto